Se inscreva no canal. Eu não sei. É que eu estou dizendo assim. Se você tiver uma mãe que vai sair do marinho? Ei. Não. Não. Eu sou uma mãe para voltar para mim? Eu não tenho nada. Eu estou dizendo assim. O que é isso? Você poderia me fazer com o quê? Eu me preparo... Eu me preparo... Eu peço dia e me desculpe. Eu nunca mais vou falar. Eu m amo. É isso aí. Eu vou te dar uma olhada. Beleza, Beleza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu não sei se você está com uma vida, não sei se você está com uma vida. Agora, não sei se você está com uma coisa. Não sei se você está falando. Pra você! Como te amo? Eu sempre estou à cabeça. Você não consegue se sentir a cabeça? Vamos lá.. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá e vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não é? Segue! Vamos lá. Vamos lá. Sim. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Como você diz? Como você pode dar voz? Você pode dar uma conta de um cara. Como você pode fazer? Vamos lá. Obrigado, Nilas. Obrigado, Nilas. Você vai para o diretor? Você não vai ouvir. Obrigado. Obrigado. Oi? 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 Oh, shit. Mas dizem que não há mais dinheiro, esses dois não aparecem antes de não assistir. Não vai ser mais dinheiro e quem quiser. Quem quer dizer isso? Apenas não. Não precisa dar sentido de você. Mas ae não espera. Eu não sei o que não tem deussinado, Temiana. Mas não está tudo nisso. Eu adorava tudo em que eu vou fazer. E minha mãe稱 eu solutions para isso. Me adorava tudo em que o povo que eu riquei fazia parte. Não há nada de ser e nem amar. Se apoiar, se a alguém, se a alguém que for a vida, 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 se a alguém que for a vida. Não há nada. Como você? Ah... Eu não sei se você. Eu não sei como fazer isso... Eu não sei se você quer... Ah... Diga... Eu não sei como... Eu não sei se você tem. Eu não sei se você derrubar. Não, 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 não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Pala-pura-tua-tua-tua. E aí, o que você quer dizer? Ok. Cr führt à la conf détour, He found that in the United States, that a lot of money was draped. For many of you, I had to take a cold call. I hadn't realized that in many places. Well, I wouldn't know how to translate this. Oh, because I have no idea. No idea. But I have no idea. I have no idea what are these things. Eu sou um homem que me desejamos usar. Eu acho que o que a gente comece a comprar você. Pessoal, eu vou fazer um homem. Eu sou um homem que não tenha gostado de mim. Você pode comprar você? Não, não, não. Vamos. Você escreveu que nisso não. Você não percebeu que alguém vai te dar graças sem ninguém. Ele tira outra cara. Ele lhe diz você. Ele tem um nome tá sombra, ele tem um negócio. Com uma coisa que você pensa quando a gente quer se esforçar. Ele tem um deslizador, ele tem um drama mais você não. Ele não é nada do que facesse. Ele não é nada do que fazer. Fique a camada. Fique a camada. Fique a camada. A camada vai fazer uma camada com moca, mas ainda vai fazer algo igual. Tudo bem! Vai ficar com a camada. Tchau, tchau. 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 Tchau.